Bom, para acabar com as polêmicas de 2021, eu resolvi fazer um vídeo mostrando todos os lances polêmicos da temporada. Vamos lá? Grande prêmio da Itália de 2021 e novamente duelo entre Verstappen e Hamilton. Esse aí foi outra polêmica que aconteceu, só que nesses ângulos em 3D a gente consegue ter uma noção melhor de quem é culpado e quem não é. Essas linhas são muito esclarecedoras, você consegue analisar melhor, não só ele mostra o ponto de freada, esse ângulo mostra exatamente se de fato o piloto que vem por dentro, no caso o Hamilton, ele deu espaço suficiente para o piloto que veio por fora, Verstappen, de completar a manobra e nitidamente ele não dá espaço. Por isso que o Verstappen acaba cortando a zebra ali e acontece o que aconteceu. Porque de fato o Hamilton não deu espaço suficiente para ele completar a manobra. Então aí vocês avaliem da forma que o Vachar é melhor. Para mim é claro que apesar do impacto da cena, o culpado aí foi o Hamilton, que não deu espaço para o Verstappen no meio, não tem que dar espaço de mais de um carro, novamente o Hamilton não deu. Essa é a realidade. No GP da Itália, quem foi o culpado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Gostou, segue, compartilhe. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Leonardo Albergaria Conheço os meus novos canais. LL Físio Trabalho Big Quer dicas de filmes e de séries? Me siga no Tik Tok E também no Instagram Está tudo dentro do nomadagem. Olha... O BB... Então vamos lá...